Música Termina no próximo dia 9 de outubro a primeira etapa do Censo Nacional do Poder Judiciário que pretende traçar o perfil dos servidores do sistema judiciário brasileiro. Até o momento mais de 50% dos servidores da justiça já responderam ao questionário. De acordo com o sistema de acompanhamento do censo, o Tribunal Eleitoral Catarinense já ultrapassou a marca dos 56% de questionários respondidos. O tempo estimado para o preenchimento é de aproximadamente 5 minutos. Bom, eu quero primeiro agradecer todos os 56% dos servidores que compareceram e que atenderam o nosso chamado preenchendo os dados do questionário nacional do censo e agradecer toda a comissão e todo o Tribunal Eleitoral que se empenhou e realmente a gente tem um percentual bem expressivo em relação a todos os outros tribunais do Brasil. Quero também chamar os 44% que ainda não responderam para que venham e respondam a esse censo, são apenas 5 minutos do dia que eles vão perder para responder esse censo, que é de importância fundamental para a atualização dos dados junto ao CNJ. E também para que o nosso tribunal consiga alcançar os 100% de respostas ao censo, mantendo a característica que é bem própria do Tribunal Regional Eleitoral Catarinense de ser um tribunal de referência brasileiro que sempre alcança os maiores percentuais. Encerrada esta primeira etapa, será aberto o prazo para que os magistrados também participem do censo. A pesquisa deve auxiliar os tribunais e o CNJ na elaboração de políticas que melhorem a prestação dos serviços judiciais aos brasileiros.